A CIDADE NO BRASIL E aí, chegamos ao Vraçenovic, 3 quilometra do Graniçtono pela com o Bileć. E aí, os carros de caminhão, 34 quilômetros aqui no chlado. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é um pouco mais mais um pouco mais é um dia que o que eu disse antes que não vai ficar um pouco 68 km 2000 calorias 110 pulsa 126 metros É aqui, eu vou me ligar. Eu vou me dar um pouco a ideia. Para dar um pouco mais forte. Para dar um pouco mais forte. Para dar um pouco mais forte. Um pouco mais do trubi.